Cara, o maior segredo da internet é você ser você. É você mesmo, exato. Pra que você vai modelar, modelar, gente, é pegar inspiração de pessoas. Pra que você vai modelar uma pessoa igual? Ou criar um tipo de personagem que, assim, a gente não sustenta. Você não consegue o tempo inteiro estar com aquela... Gente, eu tenho o maior prazer de ver os outros criadores de conteúdo. Meu Deus, eu posso... De ver os outros criadores de conteúdo me copiando. Claro que eu não vou citar aqui, mas... Não, mas em muito. Assim, o primeiro que criou um vídeo, cozinhou dentro de um rio. Meu filho, eu aposto, meu perfil do Instagram que não teve ninguém. Não teve. Até eu fazer. Depois que eu fiz, teve chefe, tipo assim, que tem mais do dobro de seguidor que o meu fazendo. E às vezes eu vou alugar o lugar pra fazer vídeo lá. Então, tipo assim, teve chefe que quando viu meus vídeos no fogão a lenha, todo quebrado...